E aí, é? Galerinha do YouTube, tudo beleza com vocês? Leva falando mais uma vez, galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo e finalmente, galera, tem visualização no Slime Rancher e quando tem atualização, eu sempre trago um vídeo novo pra vocês, mostrando todas elas, beleza? Galera, olha aquele Slime Invisível, vocês lembram? Cara, ele dropou 7 plots já e eu coloquei muita comida aqui, a qualquer hora que ele quiser ele come aqui e o bom da galinha é que ela não apodrece, né? Já que ela é um ser vivo, né? Se a gente deixar as outras frutas no chão, ela acaba aqui morrendo, beleza? Acaba aqui apodrecendo. Bom, galera, atualização é muito OP, tiveram algumas coisas aqui, ó, né? E tá tudo no máximo, tudo isso a gente já fez, tá? Tudo isso. A gente já fez, né? E a gente já atualizou tudo, esperando, né? Novas atualizações, beleza? Não tem como clicar, ok? Nós já upamos todas essas. Bom, e o que acontece de novidade, galera, nesse joguinho? Olha só isso daqui, mano. Esse daqui é o plot do Slime Invisível, tá? Porém, galera, tem esse plot de diamante, velho, olha só, mano, que vale 50, né? O de água tá valendo mais, né? E o de fogo, porque há um bom tempo eu não chego aqui e coloco esses plots, né? Então, quando você não coloca, eles aumentam o preço, tá? Eu já tenho tanto dinheiro, galera, que sinceramente eu nem ligo pro plot ainda mais. O meu objetivo nessa série aqui eram dois, né? O primeiro ficar rico e o segundo ter tudo de tudo, ou seja, todos os plots, todos os slimes, todos os tipos de comidas diferenciados, beleza? Então, nós vamos simplesmente procurar, velho, os slimes. Olha esses slimes fodão, mano. Do gatinho invisível com a radiação. E olha esse daqui, mano, da radiação com o de fogo. Muito OP mesmo, velho. E esse daqui, do de mel com fogo. Enfim, né? Como liberou esse novo slime, galera? Infelizmente, algumas dessas fusões eu vou ter que tirar. Algumas dessas fusões eu vou cair fora, porque eu preciso, né, colocar esse novo estilo. Vou entrar por aqui, né? Vamos ver se é um atalho que isso é. Vamos ver se é no mesmo local, né? No último local que foi liberado, beleza? Vamos ver se é por aqui. Olha, vários slimes aqui, OPs. Já tem as fusões, né, velho? Caraca, os slimes batem, hein, galera? Aqui não tem como subir mais, então eu vou subir por trás, velho. Opa. É, um rostro, né? Sempre... Opa, fugiu? Ah, maldito, o Pink Slime comeu. Ok, galera. O que é aquele local que todo mundo já sabe, né? Todo mundo conhece. É aquele... Esse local aqui. Porém, caraca, tem esse local aqui que... Eu não lembro de ter visto, não, tá, galera? Eu não lembro de ter visto, não. Enfim, vamos entrar aqui, né? Talvez eu esteja louco. Não! Não, meu Deus! Meu! Olha este Crystal Slime, galera. Afinal, não é diamante. São cristais. Como vocês podem ver, é a primeira vez que eu pego realmente. Porque apareceu ali embaixo. Quando aparece ali embaixo é porque é a primeira... Nossa, galera. Olha só que lugarzinho. Será que morre? Não, aqui é... Olha, vem mais um. Eles batem, galera. Eles batem, viu? Caraca, guys. Olha o Slime. Nossa! É o Slime de... Ele faz três fusões, é isso? Ah, não. Beleza. É porque... Nossa! Nossa, o que é isso, galera? Estou morrendo aqui. Meu Deus! Beleza! É muito fácil... Nossa, galera. É muito fácil pegar esse Slime, mano. Eu pensei que seria mais difícil. Tipo aquele lá que eu só tenho um. Será que tem mais coisa pra cá? Caraca, galera. É muito grande esse local, mano. Nossa, filho. Caraca, é muito grande, galera, esse lugar. Explorar isso tudo deve ser um problemão, velho. Será que é a saída do local? É. Caraca, galera. É muito grande esse lugar, mano. Mas será que tem mais... Algum lugar a mais aqui? Com alguma outra coisa? Acho que... Enfim, né? O que a gente tinha que ver... A gente já viu que era esse Crystal Slime. Agora nós iremos voltar, né? Pra fazenda. Mas, mano... Caraca, galera. Muito bacana mesmo esses cristais quebrando quando eles nascem. Caramba. Muito da hora. E é quando eles giram no cristal, né? Eles quebram esse cristal. Muito bom mesmo. Eles parecem bastante com aquele slime lá do... Aquele slime azulzinho, né? Que quebra as coisas. Parece bastante. É, bom. Muito bacana mesmo. Agora nós iremos voltar por aqui, né? Que é o caminho... É... O caminho mais próximo que tem. Caraca, mano. Eu encontrei de primeiro. Eu gosto de vir por cima sempre. Porque a gente consegue ver tudo que tá em cima e tudo que tá embaixo, né, mano? Mas... Muito bom mesmo. Gostei. Pra caramba. Agora... Caraca. Criaram um local totalmente novo com vários, né? Daqueles slime na caverna. Muito interessante. Esse slime sempre por aqui, né, galera? Cara, eu vou tirar ele daqui, cara. Ele foi da época que eu abri os baús lá, né? Vai pra lá. Vai pra lá, seu maldito. Gordinho. Beleza. Agora é somente Crystal Slime. Que OP. Será que já liberou algum novo mundo, galera? Eu... Ó, na minha opinião, cara... É... Eu não sei se liberou. Eu vou ver depois em off, né? Se já liberou algum mundo, eu trago pra vocês. Mas na minha opinião, galera, o que é que deveria acontecer, mano? Eu não acho que esses Crystal Slime deveriam estar naquele local, tá? Eu acho que você deveria abrir um portão novo. E aí, com vários slimes. Porque eu tenho três chaves. Mas eu quero saber o que vai ter nessas três chaves, galera. Sinceramente, eu gostaria de saber pra caramba mesmo, beleza? Primeiramente, deixa eu ir aqui na minha fazendinha, né? Aqui eu acho que nunca vai ter nada de novo nunca, né? Deixa eu ver aqui se mudou alguma coisa. Deixa eu jogar um pintinho aqui. Caraca, acho que o gráfico melhorou um pouquinho das plantas. Ficou maior ou não? Enfim, né? Acho que tá a mesma coisa assim. Tá, tem algumas galinhas aqui. Aqui tem alguns morangos. Eu peguei um bunho, dois bunho Slime, né, mano? Então deixa eu jogar fora aqui. Vou pegar essas cenouras. Galinhas também sempre é muito bom. Ok, eu preciso colocar alguma fruta aqui depois, né? Ou legumes. E jogar essas rin-rins aqui dentro. Na verdade, eu vou precisar pegar algumas, porque tem alguns Slimes meus lá que necessitam, né? De galinhas e estão com fome. Então eu vou pegar dez. Boa. Deixa aí eles se reproduzirem ainda mais, né? Porque eu já tenho uma fonte quase que infinita de galinhas, mano. A reprodução ali ocorre tão rápido. Aqui tem várias, né? Então aqui ele tá tranquilo. A hora que ele quiser, ele come. Porém, os Slimes de gatinho, eles estavam bem tristes. Ah, agora eles estão felizes. Um tá triste ainda. Então toma aí. Toma é pra ficar feliz. Toma é pra ficar feliz. Não tá feliz ainda? Beleza, agora tá feliz. Então eu vou colocar os outros oitos aqui. E caraca, galera. Agora nós precisamos liberar um slot, mano. Beleza? Pra colocar esses daqui. Esse daqui, logicamente, não vai poder ser nenhum vagalume. Então, o que vai acontecer? Eu poderia deixar aqui fora, mano. Até que poderia. Podem ser esses Slimes normais aqui, tá, galera? Podem ser esses Slimes normais. Mas eu posso tirar também os Slimes de dentro, né, cara? Esses Slimes aqui. Que esse daqui, por exemplo. Eu não tenho mais necessidade de obtê-los aqui. Porque eu não preciso... Galera, esses Slimes grandes, você tem que entender uma coisa. Eles não servem pra coleção, tá? Eles servem somente pra você aumentar a sua grana. Porque eles vão comer dois tipos de comida. E com isso, né, você vai gerar mais Plorts pra você, beleza? Então, cai fora aqui, né? E o outro também cai fora pra colocar esse Crystal Slime. E até combina que eu vou deixar eles dentro da caverna, né? Que é o lugar que eu encontro eles também. Que é dentro da caverna. E eles estão até com fome, mano. Eu tô com tanta vida já que eu não morro pra eles, não. Beleza. Caiu ali e finalmente eu posso colocar, né, os Crystals Slime. Slimes de cristal. Muito bom, muito top mesmo. Então, eu vou colocar 10, tá, galera? Vou colocar 10 aqui por enquanto. Depois eu diminuo o número. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Beleza. 10 Limes. O que eles comem? Vegetal. Então, eles comem cenoura, não é isso? Comem cenoura. Então, deixa eu colocar essas 17 cenouras aqui já. Né? De antemão. Então, eles comem... Nossa! Que isso, guys? Nossa! Ai, ai, caraca! Não, não, não! Nossa, galera! O que é isso, galera? Até bati a mão no microfone aqui, mano. Eles criam cristais, galera! Cara, que eles não quebram os cristais, não é? Nossa, galera! Caraca, mano! Caraca, mano! Caraca, moleque mesmo! Que isso! Enfim, né? Muito OP! Não sabia que eles faziam esse tipo. Agora, esses 6 aqui eu posso colocar como fusão. Tem os slimes radioactivos aqui, né? E tem esses slimes aqui que, normalmente, nós não precisamos, tá? Você vindo por aqui, tem algum caminho pra... Pera aí... Opa! Buguei! Deixa eu ver aqui se tem algum caminho. Tem caminho aqui. Beleza! Então, vai ser por aqui mesmo, galera. Que eu vou pegar esses slimes aqui de fogo com... Agora, esses slimes, os danos deles são absurdos, velho. Então... O mais rápido possível, porque, galera, sinceramente... Sai daqui, rapaz. Sai daqui! Vai explodir lá no oceano. Tá. Só faltam mais dois, né? Por isso que eu gosto de pegar um número deles bastante pequeno. Porque aí, né? Eu fico tranquilo, beleza? Pra... Pra jogá-los fora depois, quando eu não precisar mais, né? Eu tenho 42 mil de dinheiro, então... Moeda é que não falta, tá? Eu quero somente completar as coleções. Depois eu vou ver se tem alguma fruta, galera. Alguma fruta nova. E daí, eu trago um vídeo pra vocês, beleza? E também eu quero fazer, né? No próximo vídeo, as fusões desse slime, beleza? É... Vamos tentar fazer a fusão desse Crystal Slime. Que, aparentemente, bate pra caramba. Com o slime de fogo. Com o slime radioativo, né? Pra ver como vai ficar o P. Bom, aqui, então, eu vou colocar três Slimes desse, beleza? Que já é pra fusão, beleza, galera? Então, na verdade, eu vou tirar desse daqui também, tá? São os Slimes do... Não, deixa eu tirar desse, né? Caraca, esse daqui agora vai ser... Vai ser... Nossa, galera, esse daqui vai ser tenso, hein? Pra tirar, hein? Caraca, esse daqui vai ser tenso, hein? Galera? Radiação constante. Esse daqui... O Slime é radioativo pra você tirar o pior Slime que tem, mano. Sem dúvidas nenhuma, velho. E ainda mais com o de fogo, né, velho? Ainda mais com o de fogo, porque o de fogo bate, né, galera? Vocês sabem que o fogo é o mais agressivo que tem até agora, né? Porque eu acho que esse do Cristal é ainda mais agressivo, beleza? Beleza? Enfim. Vamos tirar o outro e vamos colocar esses três últimos Slimes que sobraram, né? Esses três últimos Slimes que sobraram, né? Pra fazer fusão também, né? Um eu coloco com fogo, o outro com radiação, enfim. Alguma coisa assim. Ou com o do gatinho, né? O do gatinho com esse daqui pra, né? Que faça a fusão e fique bolada demais. É bom, galera? Então, esse vídeo de hoje vai ficando por aqui, beleza? A musiquinha, será que vai acalmá-los? Tomara que sim, né? Enfim. Vou colocar, já que eu tenho dinheiro mesmo, né? Vou colocar a musiquinha... É, aparentemente acalmou, galera. Olha lá, ó. Caraca, mano. Eles batem demais, galera. Nossa, mano. Pera aí. Deixa eu vir aqui. Deixa eu colocar a musiquinha. Music Box, por favor, cara. Musiquinha pra acalmar, beleza? É isso aí. Bom, galera, esse vídeo vai ficando por aqui. O próximo vídeo eu faço a fusão e eu também vou descobrir se tem algum novo tipo de fruta que esses slimes gostem, beleza? E tudo mais. Então é isso aí. Muito obrigado a todos vocês que assistiram. Valeu, falou, fui!